Música Fomentar a apresentação de ideias inovadoras de modo a promover a cultura empreendedora e a criatividade com foco em inovação. Esse foi um dos objetivos da segunda-feira de ideias inovadoras, coordenada pela Incubadora Tecnológica da Unicentro. O evento foi realizado em parceria com o SEBRAE, com a Prefeitura Municipal de Guarapuava por meio do Laboratório de Ideias, com a ASIG e com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Esse projeto da feira de ideias foi bastante interessante, principalmente pelo envolvimento das entidades e das instituições. Essa união trouxe o resultado que a gente buscava, não apenas com os projetos desse ano, mas com essa motivação, essa conversar, falar sobre inovação, tirar as ideias, colocar no papel, fazer um protótipo. Dos 25 projetos inscritos neste ano, 21 foram apresentados. Uma dessas startups é a Anatolab, que é pré-incubada no Hotel Tecnológico da UTF-PR. Ela tem como propósito o desenvolvimento de produtos que contribuam para o ensino de cursos da área da saúde, como modelos anatômicos diferenciados e simuladores do corpo humano. O protótipo trazido para a feira simula a contração muscular do quadríceps. Ele é um modelo anatômico para ser utilizado nas aulas de Cinesiologia, Anatomia e Fisiologia Humana. Ele é diferente de todos os outros modelos anatômicos que existem no mercado por ser dinâmico. Sendo assim, ele também facilita a aprendizagem dos alunos por ter maior interação com ele. Já o Carlos Eduardo trouxe a ideia do aplicativo Eu Prefeito, que tem como objetivo aproximar a sociedade do poder público municipal. Você escolhe o tipo de solicitação que pode ser feita, que seria tapa-buraco, caça-dengue, problema com entulho, sinalização quebrada, problema com lâmpadas. Então, ele faz essa solicitação e a solicitação vai automaticamente para a prefeitura. A avaliação dos projetos foi feita por representantes de instituições de ensino e por empresários da cidade. Para a Comissão Avaliadora, o objetivo, a partir de agora, é incentivar que essas ideias continuem sendo desenvolvidas em nossa cidade. Eu fico muito feliz, vi muitos projetos bonitos, vi muita gente que tem aí um futuro muito grande. E o nosso grande desafio é segurar essas pessoas em Guarapuá. Dentre todos os projetos apresentados, o que mais agradou a Comissão Avaliadora e garantiu o primeiro lugar na feira foi o da Isabela Paliano, que é a Acadêmica de Engenharia de Alimentos na Unicentro. O objetivo do projeto é a elaboração do iogurte com as propriedades do Alecrim do Campo, destinado ao público diabético. Confesso que não esperava, mas a gente está trabalhando sério com isso, a gente tem uma equipe toda por trás desse trabalho. O reconhecimento do trabalho na Feira de Ideias Inovadoras veio como um incentivo para continuar aprimorando o projeto. Melhorar ainda mais nosso projeto, melhorar o iogurte, no caso, e quem sabe aí ter uma maior aceitação ainda do público. As autoridades que participaram da cerimônia de encerramento da feira destacaram a importância de eventos como esse para incentivar e valorizar o pensamento inovador. É estimular os nossos estudantes a realmente procurar, a pensar fora da caixinha, buscar soluções antes não pensadas, trazer realmente um olhar diferenciado para problemas comuns, cotidianos que a gente tem. O Brasil ocupa a 12ª ou 13ª, dependendo da avaliação, que se faça posição no ranking mundial em termos de produção do conhecimento, em termos de publicações de artigos indexados na base de escopos. Mas ocupa a posição 70 no que se refere ao ranking da inovação. Então, iniciativas como essa são fundamentais para que a gente vá também crescendo nesse processo de fazer com que aquilo que a universidade faz ou aquilo que a academia produz, também parte disso possa se transformar em produto, possa ganhar o mercado.